Oi, rainhas! Se você é nova por aqui, eu sou a Rita e esse é o canal da maior marca de moda evangélica do Brasil, Titânio Jeans. E no vídeo de hoje eu vim te contar sobre o nosso movimento hashtag look do culto TTN que está bombando nas redes sociais. Mas antes eu quero te pedir uma coisa, se você gosta de moda evangélica e ama receber dicas para ficar linda, se inscreva aqui no nosso canal porque semanalmente tem vídeo novo pra vocês. E agora sim, vamos ao vídeo! A gente sabe que toda mulher evangélica tem um cuidado a mais na hora de se vestir para ir ao culto. Queremos nos sentir lindas, bem vestidas e, acima de tudo, confortáveis para ir à igreja. Por isso, eu vou mostrar pra vocês agora os looks que as nossas blogueiras e rainhas já usaram para você se inspirar e criar o seu look do culto TTN. Segundona, já estamos arrumadinha pra ir congregar. Claro que tem que ter o look do culto pra vocês, né, gente? E nada mais é do que da Titânio Jeans. Esse Total All Jeans. Olha, com a saia mula e gente vem com esse cropped aqui com amarrações que é super comportado. Tem também os detalhes aqui dos botões encapados, gente. Olha que lindo! Não, essa saia é muito maravilhosa, tá vendo? Tem esses espreguiados. Ó, lavei cabelo. Esse aqui é cabelo, enrolei cabelo. Peguei meu look, meu look titânico, que eu amo. Aliás, vocês podiam postar aí, né, o look do culto de vocês também. Quem tá esperando o marido, já posta, né, o look do culto. Meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês uma inspiração de look pra vocês usarem o look do culto durante a semana e não poderia usar nada mais, nada menos do que Titânio Jeans, que é uma das minhas marcas favoritas pra look do culto. Boa noite, gente! Eu vim aqui mostrar o look do culto pra vocês, que é nada mais, nada menos que Titânio Jeans. E continua com tudo, mulherada. Vocês usem aí o look Titânio Jeans antes de colocar o culto e marca a hashtag look do culto Titânio Jeans. Quero ver em geral, marcando. E aí, o que você achou desses looks maravilhosos? Conta aqui pra mim, porque eu quero saber qual é o seu preferido. Lembrando que o link das peças e do nosso site está na descrição desse vídeo, então é só clicar e aproveitar para garantir o seu look do culto. E antes de sair desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo e não perder mais nenhum vídeo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo!